Oi gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo de comprinhas de beleza, produto pra cabelo, unha, recentemente, se você não viu, vou deixar linkado em algum lugar da tela aqui. E eu mostrei um produto pra cabelo, um matizador pra loiras, que eu tava super curiosa pra usar, que é esse da Revlon, o Nutricolor Creme, número 1002, esse produto aqui. Eu fiz a aplicação, eu mostrei tudinho como que eu apliquei, como é que ficou o efeito no cabelo no final desse processo, e eu queria muito pedir a ajuda de vocês pra eu ver o que vocês acharam. Eu tirei foto do antes e do depois, mas eu fiquei assim, meio na dúvida, o que será que aconteceu no meu cabelo? Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam de todo o processo. Como eu disse, eu mostrei toda a aplicação, como é que foi, não foi difícil, foi super tranquilo, eu tava com muito medo de aplicar esse produto, mas foi tranquilíssimo. Então vamos comigo conferir essa aplicação e o resultado final, e não esqueça, gente, não esqueça de me deixar a opinião de vocês aqui embaixo, que eu quero muito saber o que vocês acharam do resultado final. Vamos lá? Bom, então vamos começar a aplicação, confesso que eu tô com um pouquinho nervosa, porque nunca apliquei esse produto, não sei o que vai virar, vocês vão ver junto comigo. E a recomendação é lavar o cabelo normalmente e secar assim com a toalha só, sabe o excesso de água? E ele tá molhado, eu vou dividir o cabelo, assim, sem muita exatidão, o cabelo por partes, aqui eu separei um tanto aqui atrás e deixei, ó, mechinhas. Então eu vou tirando as mechas e vou aplicando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar luvas descartáveis, porque eu estou com medo das minhas mãos mancharem. Embora lá a vendedora disse que não precisava de luvas, que não ia manchar, não sei o que, mas eu tô com medo e coloquei essa toalhinha aqui também pra não manchar a minha roupa. E aqui na bisnaga, ela tem as medidas aqui, um quarto, metade, três quartos do produto, então é bom pra gente ter noção do tanto de produto que a gente tá pegando. Ela é roxa, tem essa coloração aqui, e eu vou pegando e vou vendo como é que vai funcionar. Ela falou, gente, a vendedora, que era pra aplicar como se fosse um creme em todo o cabelo. Tem um cheiro, assim, não muito forte, um cheiro ok. E eu vou aplicando em cada mecha, vou fazer esse procedimento aplicando em cada mecha. O produto é assim. Eu acredito que não ia manchar mesmo, não, gente, mas... E aí o que que eu vou fazer? Tá escrito na instrução de pegar um pente e passar pra que o produto fique em todas as mechas. Então eu só vou fazer isso agora em todo o cabelo. Vocês vão acompanhando, eu só vou acelerar pra não ficar cansativo. E na orientação, na instrução também, está dizendo pra não aplicar no couro cabeludo. Então é só a partir daqui onde você tem mechas, onde tem mechas no seu cabelo, sem seu couro cabeludo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora que eu já apliquei em todas as mechas, eu vou pentear novamente pro produto espalhar mesmo em todos os fios. E a recomendação é esperar pausar durante 3 minutos. Confesso que eu achei esse tempo pouco, mas como é a primeira vez que eu tô usando o produto, eu vou obedecer esse tempo. Se eu achar que a próxima vez eu posso deixar mais tempo, né? Porque não podemos arriscar, como é a primeira vez, não podemos arriscar. Então eu vou deixar aqui o cabelo bem desembaraçado, esperar 3 minutos, vou lavar, tirar o produto. A instrução diz que é pra enxaguar abundantemente. Então eu vou só enxaguar e volto pra gente ver como é que ficou esse resultado. Bom gente, como vocês puderam perceber, a aplicação foi muito simples. Não manchou, eu achei que não teve necessidade nenhuma de eu ter colocado luva. Eu porque estava com medo, receosa mesmo, mas achei que foi super, super tranquilo. O produto também, eu coloquei uma toalha aqui nos ombros, mas também acho que não mancha a roupa. A toalha eu acho que eu vou manter na próxima aplicação, mas as luvas não há a menor necessidade. Eu deixei em torno de 4 minutos, não foi 3 minutos, eu deixei 4. E o que eu achei do produto? Eu achei que ele matizou, mas de forma bem suave. Eu achei que essa parte aqui da franja, ó, deu uma melhorada. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da diferença do cabelo. Quem me acompanha, vê meus vídeos sempre. Eu achei, gente, que ele ficou um pouco mais acinzentado do jeito que eu gosto. Eu vou virar pra vocês verem como é que ficou. Ele ficou desse jeito aqui. Eu achei que deu uma boa melhorada, mas o que eu vou fazer? Na próxima aplicação eu vou deixar mais tempo pra ver como que vai se comportar no meu cabelo. Como era a primeira vez que eu apliquei esse produto, eu tava muito receosa, mas eu gostei muito. E uma coisa que eu notei, não sei se essa era a proposta do produto, eu notei que o meu cabelo tá mais macio. Como se eu tivesse feito uma hidratação mesmo. Ele tá bem macio, bem soltinho assim, ó. E olha a cor. Dá pra vocês irem reparando aí. Eu vou deixar mais tempo da próxima vez, mas eu achei que foi um bom produto. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal se é a primeira vez que você tá me assistindo. Eu espero vocês no próximo vídeo com esse projeto Cabelo Divo, que a gente tá aí, né, tentando solucionar as questões aí de cabelo, deixar o cabelo divo maravilhoso. Eu espero vocês no próximo. Tchau! Tchau!